Atenção para um pronunciamento semi-oficial da divisão de conteúdo e produções originais da Disney International e logo após capítulo inédito da novela Caralhos de Fogo. Eu venho através dessa informar a todos vocês que a partir de hoje sou o porta-voz de uma das maiores empresas de conteúdo do mundo, chamada Disney. Estou aqui para esclarecer uma polêmica gigantesca que se deu a respeito de uma de nossas produções. No desenho Star vs. Forças do Mal, a nossa empresa exibiu uma cena de beijo gay, que foi automaticamente reprovada pelo professor e mestre de bons costumes, o pastor Silas Malafaia. Muitas pessoas foram favoráveis à reivindicação do pastor e passaram a boicotar as nossas produções. Outras tantas foram contra o protesto e passaram a desejar que o pastor recebesse em seu anos objetos como velas, pedaços de madeira e armarinhos e até animais de pequeno porte como castores e iguanas. Pois nós da Disney International estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com a causa gay, inclusive lançando uma nova linha de produções, a Disgay. Através dessa nova marca, nós passaremos a produzir versões adaptadas de grandes clássicos da Disney, agora na versão homoafetiva. Vamos aos filmes. E a triste história do índio gay de pênis de minuto no clássico Pocaholas. A Disney reafirma o seu compromisso com a causa gay e deixa claro que não vai regredir na luta contra o preconceito. Afinal, cara feia para nós não é fome, é apenas a vontade reprimida de sentar num manancial de caralhos vascularizados. Este foi um pronunciamento semi-oficial da Disney International. Até a próxima.